Sendo relator do licenciamento ambiental, que tem elevador de peixe e que tem escada de peixe. Caralho! A escada de peixe é tipo, porque você tem a piracema, né? A piracema é o período em que os peixes vão se reproduzir. E aí o peixe, quando ele vai se reproduzir, ele nada contra a maré. Por quê? Porque ele tá fortalecendo os músculos dele pra acasalar. Aí ele vai na piracema e faz isso. Quando você faz uma barragem, já não tem mais aquele fluxo. E aí, o que você precisa fazer pro peixe subir? Você precisa ou fazer uma escada, que é um fluxo artificial. Então, os caras colocam como se tivesse o fluxo vindo, mas ele não tá mais porque tem uma barragem. E um caminhozinho assim, como se fosse um labirintinho assim, que o peixe vai assim, artificialmente. Ou um elevador mesmo de peixe. Que é, mano, chega os peixes lá e fala, em vez dele nadar pra subir pra acasalar, ele sobe de elevador e vai.